Aleluia tomei, aleluia tomei Deve ser o All Might rapaz Vai ser o número 1 Então é isso, continua a luta dos alunos do professor Será que hoje já tem o All Might? All Might? Hoje acho que não hein Tem que ser o ultimo Tem que ser o ultimo Deixa que chove de ouro Vou tentar fugir sempre que desse play na partida e correr pra trás Vamos ver qual vai ser a luta de hoje Mas é melhor correr do que lutar com o Onyx Vai ser rápido hein Sem ter nem chance Sabia que o Deco faria Eu o que? É o mais entendente do mundo Eu também Você Você Pronto Largou Já é Você ta tão na cara assim Mas ela é melhor pra enfrentar o buraco negro pô Não é? Por que? Porque ela voa caralho É mas o buraco negro vai desugar do mesmo jeito Ela só bateu uma pisando pro outro Não ta aí Ah a 3 não ta aí de novo Isso filho Ah a música é muito maneiro velho Ah não é possível isso ai velho A 3 brincou né A 3 brincou né A 3 brincou Fraquíssimo o 3 Passa 2 minutos só É A dupla mais nada a ver passou cara É ridículo A 3 foi pior que os cavadeiros lá O maior os cavadeiros é horrível mesmo O cara ficou de uma da teada e os caras correram assim É O Speed O Speed A Shida agora é o Caminari Pô quanto diretor É agora o homem que ganha a diretor luta pô Ele é um hamster Ele vai ter uma deformação né De uma forma híbrida Ratazuna vira Ratazuna do Rataluma Ninja Pronto Pronto Mas ele é diretor Se ele fosse herói mesmo Ele tava lá salvando igual a mais né Ele é até uma agilidade só nisso né É Parece legal de empurrar o presidente da escola Parece ele gigantão É esse mesmo? É Tomando café ainda É É É É É É O 3 era pra ser melhor né É 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 Ah, ele fechou o caminho, né? Olha que o senhor lidou nessa porra, eu não posso ver o que eu quiser, quebra-se a minha autêntica. O que é a verdade dele? Mais inteligente que o mano. Ah, por isso ele é direto, pô. Ele é fraco. Certo. O diretor pode, pô. Ele que manda. Ele tá brincando. Quem vai demitir? Um bite. Um bite não manda, ele que manda. Não dá pra fazer qualquer um bite nesse cara aí, pô. E aí você só analisando todo mundo, né? Vai ser fácil a vez aí. É, vai ser. Ah, eu só brincando lá, velho. Tá jogando joguinho de monequinha. Acabou o tempo. Tempo esgotado. O diretor não perdeu, né, pô. Tempo é pra roubar. Pode ser pagou por três, paga. Tá bom, deixa você passar. É muito friado. A cor do giro? A floresta? A cor da qual? É pior que eu não lembro, não. Ah, é o microfone. Ah, você tá vendo? Porque não mostrou nada. A cor dela pode ser que... Combate o dele? Interaja de alguma forma com o dele, né? É. É. O cara é ridículo no nome, em aparência e no poder. O cara é estiloso, pô. Aí, é igual a Satoru, pô. É, velho. Porra. 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 Sacanado o meu, hein. Porra. É. Mas tá forte. Só o Lucarinho, né? Tá forte, hein? É, é contrário demais, né? É, é mal? Coisa é bom, mano. Não fala, né? Não. Tá de boa, né? Tá de boa, né? Prato. A voz. Ah, é o Igreja que tá apresentando agora? É a voz dele. É, né? É a roupinha também que fortalece, pô de vida. É. Sem medo. Não. 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 Não é possível. Correu mesmo. Caraca. Bateu de frente mesmo. Caraca. Que barulho. Não, não. De novo. Chato. Chato. Ah, ligou na pedra, meu. É. Ah, não, cara. A Rússica tá indo no raiva já Meu ouvido já tá sangrando Augusto Resson não tem pena não Mas eu já tava A Rússica tá dormindo Joruro Olha só O que vai estar há? O que vai ser? O que os inscritos vão fazer? Você não muda! Só te ajuda! Porra! É, tem bastante! Parece que tá feito de todo mundo um inseto Faltou o Mike perdi para inseto Ganhando o cara Subiu um monte de bala trabalhando no cara e vai pro maluco Que herói, hein? Que herói Nas auleira Esses testezinhos estão todos bem ruins É só de brincadeira, né? Olha o do tiro aí Sold all might para salvar esse negócio aí, cara Não teste isso aí, cara Queria deixar todo mundo passar mesmo Acho que valeu de ouro? Deixando de bronze passar Acho que é mais fazer os caras trabalhar em equipe Não tem nada 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 Entendeu? Vou te dar um cheiro Estou te falando, cara Porra Cadê? A minha gente chamou tudo Eu ainda não faço, hein? O que vai acertar você não pode ver Eu me rendo, eu me rendo, ele levantou todas as mãos, 6 mãos para o alto, ai é fácil Oh meu de Maria com poesia Oh minha, olha o que que eu ia fazer É cobrimento? Putz com o nome da Mineta Isso também vai ter mais coisa Foda o Mineta vai demorar pra caramba A verdade inteira Porra Bicho manda Mineta Mineta tem bastante utilidade Ele está com quem? Zero Eu acho que essa mulherzinha vizinho passava de todo mundo, hein? Qualquer professor. Menos o 13. Ele ia fugar de qualquer jeito. Com o braço negro. Não, é, tem que deixar. Se você fizer um braço, você pode fazer um braço. Mas, quando você fizer um braço, você pode fazer um braço, um braço, um braço, um braço. Sementos? Não, não. O que é o Sinina, você tá no barro pesado? O botão, ele tá logo com a mulher, cara. Aroma do adormecedor. Forte polio. Feminina, tu corre. Não, você tá deitado? O moleque tá achando sangue. Então, a qualidade que o moleque tá deitado na costa dela. Deixa que eu vou. Mas ela abriu, tem que morrer. Ainda pegou ela ainda. Mas a gente não tinha chance, não tinha chance de ir a ficar passeio ali, né? É É É É É o que eu vou fazer É Você não sabe o que você quer dizer. e aí porra que mal o cara das medias O que é isso? Que fraude. Ah, sim. Você quer dizer, o que é? Não. Ele quer dizer, o que é? O que é isso? Isso, é verdade. Ele vai fugir, não? Ele vai fugir. Ele vai fugir, não é? Ele vai fugir, não é? Eu já me entendi, não é? O que é? É um herói, não é? É um herói, não é? É um herói. Todo mundo tem um diferente, não é? Isso, não é? Pisou nas bolinhas. Aí já pisou nas bolinhas. Cercava e bolinha? Serã. Llan inteira. Tem. Não cai! Olha! Mas ele não respira, né? Olha as bolinhas aí, olha! Passou direto! Grudou ela! Grudou o chicote! Ele tá com a minha culpa com essas bolinhas também! Ele acertou na mão dela para não largar o chicote! Acertou o chicote para não largar o chão! Se faltou a gema, tá com ele! É! Não, mas se fugir, passa também! O moleque tá dormindo felizinho! O moleque tá dormindo! O moleque tá dormindo! O moleque tá dormindo! Eu acho muito mentira, mas beleza! Tá todo mundo deixando mesmo! Já aceitei! E esse aí será que vai deixar? Esse aí é sério! O moleque tá dormindo! Quem que é? Acho que é esse! Lá foi boa! Não vou conseguir trabalhar em dupla nunca! O moleque tá dormindo! Até a musiquinha me mudou! É mesmo! É mesmo! Contra? Papai All Might! Por isso que é treino, pô! O All Might vai ficar pesado com o... Ah vai! Com o Midori! Vai! Vai! Certo! Ele quer treinar o moleque, pô! Ele quer mesmo mesmo! Vamos ver se já aguentou o Detroit! Vamos trocar um soco aqui pra te ver! 0,0001% do meu, conta 100% do seu! E até agora a melhor luta foi quem? Nenhuma! Foi tudo ruim, homem! Nenhuma de semento? Nenhuma de semento? Nenhuma de semento foi a mais justa! Sem pena nenhuma! Sem pena nenhuma! Mas eu gostei do Mineta brilhando, cara! Nossa, pô! Sabe, cara! Ele acertou todas as bolas, ele tinha que acertar! Mas só tem isso, cara! Tem que ser bom nisso! Ele tem que atacar as bolinhas! É! Olha a finura do chicote! E a velocidade com o chicote se mexe! O cara acertou o chicote e o chicote no chão! E a mão da mulher no chicote! É, igual você falou! O mulher gostou do plano lá! Eu vou deixar! Eu vou deixar! Eu gostei do plano, eu vou deixar! Eu gostei do plano, eu vou deixar! Eu não queria acertar esse chicote aí certinho! O que que você acertou? Porque o chicote tinha que prender o chicote no chão! É! E ainda tinha que acertar a mão dela no chicote para ela não poder largar o chicote! Ou ela podia largar o chicote ali? Não, acho que... Eu vi que ela sentiu a bola na mão dela, mas não sei se estava no chicote também! Ela queria só largar o chicote e correr atrás dele, não socar isso! Ela deve deixar também! Então! Ela gostou do plano, né? Mas será! Mas foi... As outras provas foram... Tinha sido bem melhor até agora! Do outro, né? Do que? Do outro episódio! Esse aí eu dou um sete! Ou um seis! Vou ficar no sete também! Não, eu dou um sete! Pô, o anime já era bom! Mas... Não, eu dou um sete! Pelo menos sim! Pelo menos sim! Pelo menos sim! Pelo menos não rolou em onde eu não precisava também! Como você falou! É! Que positivo é isso! É um ponto polo, né? Pô, foi tudo no assunto! Foi chato! Foi! Foi rápido! Não ficou um episódio pra cada luta! Mas teve uns que foram injustos! Igual o do Corvão! Lá foi de outra maneira! É! Aí... Adame e o Exilco tiroteiro aí foi justos! Pongel! Foi injusto, pô! Acho que ela pra gente ter uma Mike se bobear, pô! É! Eu acho que está ali pra matar ela! Então... Ela vai conseguir botar o gemma! Não vai porque o braço dela é toque! É! Pô! Mas faz sentido, né? Algumas lutas foram juntas, assim! Só comenta a minha nota! Talvez são sete! Sete! Então é isso! Esse foi o mais episódio de Boku no Hero! Deixa o like, se inscreve e vamos pro próximo, né? É! Valeu!